Abuse da criatividade para decorar sua casa. Ah, mas eu tô sem imaginação. Isso era um problema, porque a partir da entrevista de hoje, não é mais problema. Temos a solução para você de casa. Tá sem ideia, tá sem inspiração. Vamos reformar, minha amiga, vamos mudar. E às vezes você pode pensar assim, Tati, mas eu não tento dinheiro, não consigo fazer grandes mudanças. Coisas simples e acessíveis para todo mundo. Você consegue fazer um cantinho bem especial, bem colorido, bem alegre, tá bom? Continuem mandando fotos para a gente, já recebi várias. Agradeço a participação de vocês. Daqui a pouquinho nós vamos fazer análise dos ambientes das fotos que vocês nos mandaram. E vamos dar dicas para vocês. Estamos recebendo aqui duas arquitetas. A Maíra Caterino, mais uma vez. Obrigada, viu, Maíra? Muito obrigada a vocês. Pela presença hoje no Programa Mulher.com. E a Maíra Baldasso, também arquiteta. Duas parceiras. Mais uma vez, obrigada pela gentileza. Maíra, vocês tiveram a oportunidade de participar esse ano, né? Maíras, não são aqui. A gente não tem uma dupla sertaneja, mas nós temos as Maíras. Vocês já participaram em outras edições do Campinas Decor, inclusive com outras propostas, né? De obras. É, na verdade, no ano passado, nós também fizemos parte, né? Do Campinas Decor 2011 e trabalhamos na parte de acompanhamento de obras. Então, a gente viu um pouquinho do outro lado como que funciona, orientando os expositores. Tínhamos uma outra ideia, um prédio tombado. Então, nós que ficávamos fiscalizando todos esses ambientes para gerarem esse evento maravilhoso, que também foi o ano passado. E esse ano, a gente está do outro lado, né? Como arquitetas e expositoras, fazendo o pavilhão de entrada, que é o primeiro ambiente do evento. Como é que é essa expectativa de ser responsável por um ambiente? Porque eu acredito que deva dar muito trabalho, mas ao mesmo tempo aquela ansiedade de ver pronto, né? As ideias sendo colocadas em prática. Eu acho assim, Tati, que é uma mistura de vários sentimentos, né? É aquela expectativa do seu primeiro projeto, nosso primeiro projeto, né? Que é uma construção que não é fácil. Então, assim, primeiro a gente pensa no projeto, no que a gente vai pôr no projeto. Aí, enfim, ele fica pronto. Então, vamos lá, vamos executá-lo. Nessa fase, então, tem aquela fase de estresse, aquela fase de você ficar a noite sem dormir. Porque a gente tem um mês para ficar tudo pronto. Para um Campinas Decor, que é um evento super conceituado aqui em Campinas e região. Então, para a gente, assim, para mim é uma mistura de sentimentos bons, que eu não sei, assim, definir uma só palavra. Eu sei que é muito gratificante depois você ver o seu espaço pronto, a sua ideia sendo super elogiada. Então, aí você esquece de tudo que você passou. Do estresse, das noites que você não conseguia dormir. Correria, né? Daquela correria, que é uma correria insana, né? Que a gente não consegue explicar. Acho que é só quem passa sabe do que a gente está falando. Mas é tudo muito gostoso. Marília, você comentou no bloco anterior das opções de usar e das várias formas de se utilizar o bambu nessas mudanças ou mesmo construção de ambientes. Nós separamos agora a imagem da mesa, do balcão que você comentou, que é o bambu prensado. É isso? Isso. É um conceito novo que nós estamos usando de sustentabilidade, que hoje em dia o foco é esse, né? De vários assuntos, construções, enfim. E o bambu, ele é... Ele é passado por várias máquinas, é um processo um pouco demorado. Então, aí formam-se essas placas de bambu, que são 20 por 20. E ela tem cinco tons. Ela vem desde esse tom um pouco mais claro. E a gente chama o tom café, que é o tom mais escuro. Então, com essas cinco cores, você pode brincar. Você pode mesclar essas cinco cores para você fazer balcão, uma mesa, um tampo de uma cozinha, de um bar. Então, hoje a gente tem aí várias ideias de como fazer essa pastilha que está sendo nova, né? Para a gente no mercado, que faz o que? Acho que um ano que ela está começando a entrar com tudo. Uma dica para quem está em casa do que vem surgindo, né? Nesse mercado de arquitetura, de decoração. Eu queria aproveitar agora esse momento e dar dicas práticas para você que está em casa. De repente você tem um móvel, ai Tati, mas eu gosto, tem aquele valor sentimental, é um móvel que eu ganhei de repente de uma avó, da bisavó. Ou enfim, vamos dar uma repaginada? Vamos continuar com esse móvel, mas distribuir ele de uma maneira mais bacana, colocar detalhes, incrementar. Olha que bacana, nós temos um quarto agora. Qual que foi a proposta, meninas? Eu já adorei a frase ali. É para trazer um pouquinho para vocês que estão em casa, de como a gente pode adequar um ambiente que a gente tem. No caso aí, a gente tem um quarto com elementos que valorizem a decoração do que vocês possuem. Esse quarto, vamos dizer que é um quarto muito simples, né? Hoje em dia a gente fala que ele é um quarto bem clean, né? Que tem os tons claros e tem um elemento muito forte aí que a gente usou para decoração, que são essas frases. Esses adesivos que a gente coloca nas paredes ou em qualquer... Essa aplicação que torna um elemento muito forte na decoração. Essas frases não são pintadas. Isso é um adesivo que a gente compra. É um adesivo. Hoje em dia tem vários sites na internet que você pode comprar esse material. Além de frases, também tem algumas estampas, uns florais, vários elementos dependendo do que você procura. Então, são adesivos que você coloca na parede ou você pode colocar até em um balcão. Usar aonde você preferir e ele valoriza, assim, eu diria que 100% do seu ambiente. E é uma segunda opção para quem, às vezes, não quer colocar um quadro, quer colocar um elemento mais leve. Então, a ideia é partir para essa parte de adesivos que está, assim, super em alta hoje em dia. Está na moda, né? É, você foge um pouco daquela textura, né? Do papel de parede. E a Maíra comentou, ele é muito prático. Tanto é que você mesmo de casa pode estar colocando. Ah, isso é ótimo. Você não precisa contratar alguém para estar fazendo isso. Tanto é que na minha casa, eu tenho isso no meu quarto e eu mesmo aqui coloquei. Então, ele é muito prático. Você consegue fazer, você consegue montar a frase que você quer. Que hoje em dia você encontra-se frases prontas ou você pode montar a sua frase de acordo com o que você gosta mais. Então, ele é bem prático, ele torna-se clean o ambiente, ele fica muito bacana. Gostei da ideia. Nós temos até outras sugestões, outros ambientes. Nós temos ali mais uma foto. Essa imagem é bem interessante, que seria o mesmo elemento, né? O mesmo adesivo, só que vocês podem ver que é um, vamos dizer, um canto que muitas vezes, a gente nunca sabe o que pôr. É um canto quebrado, que às vezes você vai colocar um quadro, mas o quadro, por ser retangular, o quadrado, ele não se encaixa nessa parede. Então, você utiliza esse adesivo como uma forma de decoração e ele se enquadra muito bem. A gente tem várias imagens, frases. Você pode colocar os florais, pode colocar alguma coisa que tem muito a ver com você. Você pode trazer esse ambiente para o lado mais pessoal, vamos dizer assim, alguma frase que você goste e que signifique muita coisa para você. E além das frases prontas, né? Então, torna esse cantinho, que muitas vezes a gente não sabe o que colocar, valoriza muito essa parede ou o que você quiser. E é uma alternativa, é uma opção, né? É uma opção. De repente, quem gosta do quadro, quem gosta do papel de parede, quem gosta de alguma arte com textura. E também agora frases, um poema, ou se você tem um pensamento, todo mundo tem aquele autor que gosta mais, um verso. Você consegue colocar isso, né? E deixar ali. Eu gostei muito da ideia, adorei. Eu acho que eu vou me arriscar também. E só para assim, finalizar, para você retirar um dia que você não queira mais ou que você vá mudar de casa. Enfim, é muito simples, você retira ele normal, a parede não é danificada, a pintura fica intacta. Então, você pode até colocar um outro tipo de estampa ou pintar, enfim, fazer o que você tiver vontade na hora. Mas para retirar também é super fácil. Não vai comprometer a nossa parede. Não vai comprometer nada, vai ficar intacta a parede que você colocou. Legal. E nós temos mais algumas ideias também bastante coloridas. Eu vou pedir para a gente colocar mais uma foto, mais uma imagem. E daqui a pouquinho nós vamos analisar as fotos de vocês de casa, de ambientes que vocês querem mudar e transformar. Observações em relação a este sofá, meninas. Essa imagem, nós pegamos assim, vários cômodos, né? Para a gente dar uma dica assim, como você pode mudar a sua casa toda. Daí a gente tem um sofá muito básico, branco, que não tem nenhum elemento forte, né? Então, em cima dele, a gente pode criar, mexer um pouco com as estampas, a gente pode mexer um pouco com uma repaginada nele. Como fazer isso, né? A gente tem uma outra imagem aí que mostra também elementos que podem valorizar um móvel que você tem na sua casa. Nessa imagem, nós temos almofadas coloridas que eu diria que elas valorizam e dão vida a um elemento super neutro que a gente tem numa composição da nossa sala. É, você pode ver que é um sofá branco comum como o outro e aí você brinca com os tons dessas almofadas que hoje em dia está se usando muito listra, com flor, nada muito sério. Então, você brinca com essas almofadas, ele dá um outro toque, né? Ele fica um pouco mais fino, ele fica mais bonito, digamos, né? Nós temos mais uma imagem de uma poltrona, também bastante alegre. Eu gostei. Está aí a proposta. Essa poltrona, a gente pegou ela mais para quando você tem um móvel da sua avó, por exemplo, que é de herança ou que é presente, que tem um valor sentimental muito grande. Só que ela não se usa mais, você não precisa jogar fora isso por ter alguma coisa pessoal. Então, você vai e coloca uma estampa diferente, você repagina esse móvel dando um outro ar como se ele fosse novo. Que nem essa estampa, é uma estampa floral que hoje está se usando muito, tanto em sofás, almofadas, poltronas. Então, ele valoriza, então você não precisa comprar outro e sim apenas modificá-lo, transformá-lo. E além de valorizar, eu acho que ele traz para o ambiente esse contraste entre o moderno e o antigo, que é o que usa-se muito hoje. A gente valoriza um ambiente muito com essa composição. Então, eu acho que essa composição entre o moderno e o antigo, ela sim traz um equilíbrio muito bacana para a parte de interiores. Legal. Meninas, agora eu queria... Uma não. Muitas dicas. Um desafio para vocês. Nós pedimos para os nossos telespectadores mandarem alguns e-mails, algumas fotos de ambientes ou que eles já tenham mudado, tenham gostado do resultado e mandasse para a gente até como ter uma ideia, né? E também ambientes que eles estão lá querendo mudar alguma coisa, de repente não sabe o que mudar, como combinar cores, como dispor os móveis. E a gente tem a primeira participação, quero agradecer aqui o e-mail que a gente recebeu da Marcela Loli. A Marcela escreveu para a gente de Santo Antônio de Pós, Estado de São Paulo. Ela diz o seguinte... Tati, acabei de renovar os móveis da minha sala e gostaria de algumas dicas, de objetos para complementar esse ambiente e a cor do tapete que eu devo comprar. Nós temos a imagem, então nós vamos ampliar para as pessoas de casa também conseguirem ver. Esse é o cantinho especial da Marcela Loli, nossa telespectadora, móveis novos. Tem ali o floral, inclusive que vocês acabaram de comentar da tendência. Muito bonito, muito bonito. Cor do tapete. E agora?